Estamos aqui com Toshiaki Yamamura, presidente da União Contrativa Sudoeste. Tudo bem, Yamura-san? Tudo bem. Yamura-san, por que Hélio Nishimoto para deputado estadual? Bom, Hélio Nishimoto, para nós, era um político desconhecido, mas eu comecei a admirá-lo no ano passado. Apesar de um ano e quatro meses de mandato, ele fez muita coisa para nós. Então, eu acho que mais um mandato, quatro anos, ele fará muita coisa para nós. Então, nós devemos dar voto para ele para votar mais um mandato. Muito obrigado, Yamura-san.